Gravado Gravado Cortar Cortar Estou em casa Estou aqui com meus colegas fazendo esse trabalho E é aquela coisa assim, é sempre muito gostoso a gente reunir os colegas E fazer um trabalho tão delicioso, sabe? E eu acho que é muito gostoso todo mundo estar reunindo Espero que tivemos algumas ausências Bruna que está doente Um beijo para ti, melhora logo Outro Jonathan também Grande participação que teve aqui no nosso trabalho Wagner Excelente participação Bianca Jonathan, todo mundo A gente aqui É uma família muito unida Uma equipe Uma equipe Cara, que belo comentário Obrigado Muito de excelência Excelente Muito trabalho duro É algo bem interativo Olha essa interatividade Com todos os meus colegas Também sou nosso ato Pogstar Ah, que isso Salsar, que isso Eu acho que assim Eu acho que eu mereço um 10 Tomos o nosso sangue Nosso sangue Tem que fazer É um gênio É um gênio Então tá Um gênio musical Então só um gênio Esqueceu o cara Eu não teria feito nada assim sem meus companheiros Eu queria dizer que É um trabalho muito bom Te fazer com as pessoas que tu gosta Porque tem aquela Sabe aquele sentimento Do trabalho conjunto A sintonia A sintonia A sintonia A integração Uma família digitando o trabalho Não Brainstorm Productions Brainstorm Productions Olha, guarda esse nome Vocês vão ouvir falar dele Avan 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 Muito obrigado Até Uma salva de palmas para o meu canal Avan